No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui mais uma análise de currículo, esse quadro maravilhoso que vocês amam onde eu analiso aqui na tela do meu computador o currículo de vocês, você me manda o currículo e eu aqui analiso então se você aí que tá novo no canal e não sabe como é que funciona direito esse quadro você pode mandar pra mim, pode mandar aqui nos comentários, eu quero enviar o meu currículo pra análise e aí nossa equipe fala com você e você envia o currículo pra que eu possa analisar, tá bom? e aí você vai saber o que deve tirar do seu currículo de uma vez por todas hoje a gente vai analisar o currículo da Jayce Kelly, Jayce Kelly Rodrigues ela que é da cidade de... deixa eu ver a cidade dela, não tem cidade aqui não currículo de Gabriela Dias, ela que é da cidade de Cubatão, São Paulo e o currículo da nossa amiga Donata, Donata da Silva Nonato ela que é da cidade de Ceilândia, Distrito Federal, fechou? vamos analisar esses três currículos a partir de agora, fica comigo até o final do vídeo, roda a vinheta pra gente começar Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo e Curso e é um prazer enorme ter você aqui no canal se você é novo por aqui, se inscreva ativa o sininho pra você receber notificação porque todos os dias saem vídeos novos aqui no canal pra ajudar você a conquistar o seu emprego lembrando também que eu não quero que essa oportunidade pare em você por isso, compartilhe o link do vídeo com pessoas da sua família e amigos que estão desempregados porque eu tenho certeza que você tem amigos e familiares que estão fora do mercado e querem conquistar o emprego galera, outra coisa importante também pra você conhecer esse site aqui, www.papcursosonline.com.br esse site você pode fazer cursos gratuitamente é isso mesmo que você ouviu você não vai pagar nada pra se qualificar e é muito fácil é só acessar o site, o link tá na descrição você coloca lá os seus dados que vai pedir e já vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis daí você escolhe o curso, tem mais de 30 opções escolhe o curso e já vai pra uma página lá que tem todas as aulas de curso já tem a apostila pra você baixar você vai poder baixar a apostila e acompanhar as aulas e no final, quando você terminar as aulas, você vai fazer uma prova e a parada é a seguinte se você passar nessa prova com nota 7 ou mais você pode comprar o teu certificado lembrando que o PAP Cursos não cobra nada pra você fazer os cursos nada pelo material a única taxa que o PAP Cursos cobra é a emissão de certificado que você vai pagar atualmente R$29,90 porém, se você utilizar o cupom de desconto que eu vou dar pra você agora só porque você é uma pessoa linda e maravilhosa que tá aqui assistindo o vídeo do canal você vai pagar R$14,95 é isso mesmo que você ouviu apenas R$14,95 anota esse cupom de desconto agora pra que você possa utilizar cupom primeira vez coloca aqui na tela, Lucas, o cupom primeira vez pra que você possa utilizar esse cupom é só ir lá na hora do pagamento e digitar beleza? Então recado dado vamos pra tela do meu computador onde nós vamos analisar o currículo dessas três pessoas que nos enviaram bom galera, vamos lá aqui ó eu tô com esses três currículos aqui vamos analisar começar pelo da vamos começar pelo da Jayce Kelly Jayce Kelly Rodrigues Caixa de Supermercados provavelmente deve ser o objetivo que ela tem ela quer mandar o currículo pra esse objetivo na empresa e ela coloca o contato e a rua Mato Grosso só isso não colocou a cidade que ela mora resumo pessoal procuro pela minha primeira oportunidade de trabalho após concluir o ensino médio meu desejo de crescimento é grande e permite que eu encare novo desafio quero contribuir blá 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 falou um monte de coisa não falou nada informação adicionais disponibilidade pra início imediato informação educacional curso livro atendente de farmácia e caixa de mercado cara, currículo muito fraco o da Jayce Kelly muito ruim como que a gente entende se o currículo é fraco ou não? um currículo entre cinco cursos abaixo é um currículo muito fraco pode jogar no lixo porque realmente é muito difícil conquistar um emprego você tem que melhorar esse currículo um currículo entre cinco e dez cursos é um currículo fraco ainda ele deixa de ser muito fraco mas ainda é um currículo fraco um currículo entre dez e quinze cursos já é um currículo bom dá pra tu começar a entregar e não passar vergonha e um currículo acima de quinze cursos é um currículo excelente você pode deixar esse currículo nas empresas que certamente as empresas vão se interessar porque quem tá analisando os currículos ele vai entender poxa, esse currículo aqui é muito diferenciado uma jovem sei lá quantos anos tem mas já tem quinze cursos no currículo isso não é comum a maioria dos currículos é tudo fraquinho assim, não tem curso e tal é só ensino médio completo mas as galera colocam e a gente vai descartando vários desses currículos mas quando a gente pega um currículo que tem muitos cursos chega a te chamar a atenção, entendeu? então é isso que eu quero que vocês passem essa mensagem pra um entrevistador poxa, me chama pra entrevista aí eu sou bom tá vendo aí no meu currículo não? eu sou bom é isso que eu quero que vocês passem no currículo de vocês esse currículo da Jayce Keller precisa melhorar tá muito fraco, muito ruim não tem curso tem três cursos apenas na verdade e tem pouca informação recomendação pra você Jayce Keller assistir ao vídeo que tá aqui abaixo na descrição desse vídeo é como fazer um currículo tem o link do vídeo pra você assistir ele aí você vai ver todos os campos que devem ter no currículo e da forma estruturada aí você vai baixar o modelo de currículo que eu recomendo nesse vídeo tá certo? depois você vai fazer e vai ter que fazer mais cursos naturalmente é... utilize o site Papacus Online pra te ajudar nisso tenho certeza que vai contribuir muito com você vamos pra um currículo da Gabriela Dias de Os Santos olha só como esse currículo tá mais bonito sabe por quê? porque ela utiliza o modelo de currículo que a gente fornece aqui no meu canal se você quiser esse modelo de currículo da Gabriela aqui você vai assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo e nele eu explico como você pode baixar esse modelo de currículo ela tem 17 anos e cara, que maravilha uma pessoa de 17 anos já tá aqui querendo saber se o currículo dela tá bom se não tá cara, isso é muito bom é perfeito Gabriela Dias da cidade de Cubatão, São Paulo objetivo ela colocou estou em busca do meu primeiro emprego e minha meta é estar sempre em evolução para poder oferecer o meu melhor seja no local de trabalho ou fora dele se não sei como fazer algo o meu esforço é pra aprender não é pra colocar dessa forma seu objetivo deve ser a área que você quer trabalhar dentro daquela empresa atuar como operadora de caixa da empresa onde dispõe de muitos cursos na área atuar como auxiliar administrativo da empresa onde dispõe de muitos cursos na área certo? especificamente qual é a área que você tá se candidatando técnica em administração é técnica em andamento ensino médio completo escola estadual professor Zenon Cleante de Moura ou seja se você tá fazendo o curso técnico em administração não precisa dizer que já terminou o ensino médio porque isso é natural a pessoa só chega no nível técnico quando termina o ensino médio então você pode tirar isso aqui do seu currículo ok? vou tirar aqui logo vou colocar um formação complementar curso de inglês nível intermediário CCE em andamento atendente farmácia papo curso em andamento gestão de RH preparação para o mundo do trabalho SENAI o que não tiver em andamento você não precisa colocar concluído entendeu? você coloca só em andamento aqueles cursos que você tá em andamento mas a lógica é colocar aqui o curso que você já concluiu entendeu? então 2001 vem informática básica pronto vou tirar isso daqui o concluído daqui e aqui você poderia colocar cursando né? porque dá menos caracteres do que em andamento mas também tá tranquilo experiência complementares aluna destacada e premiada na competição USP de conhecimentos experiência com atendimento ao público ou meio de vendas presencial e online informações adicionais para o curso de formato para trabalhar pela manhã e também para participar de um treinamento se for o caso aqui você vai colocar vai trazer esse campo aqui aqui pra baixo e aqui na experiência não é experiência complementar você vai colocar experiência profissional aí você vai colocar a informação em busca do primeiro emprego certo? esse daqui vem pra cá e aí aqui entra em busca do primeiro emprego porque na experiência profissional e aqui é experiência profissional ok? não é experiência complementares bom tá bacana seu currículo Gabriela mas ainda tá fraquinho precisa melhorar ainda mais faça mais cursos tá? pra que você possa ter uma amplitude maior aí de deixar esse currículo em mais empresas é... G.S. Kelly eu já analisei e o currículo agora vamos analisar o currículo da Dona Nata né? Dona Nata ela vem com foto no currículo e a recomendação é que você só coloque foto no currículo quando a empresa solicitar tá bom? então você pode tirar essa foto quando tiver lá na descrição da vaga enviar currículo com foto você envia com foto é... currículo Vita e você tira isso daqui não precisa você colocar título em currículo tá certo? dados pessoais normais ok escolaridade ensino médio completo cursos profissionalizando informática operador de caixa inglês e vendas experiência profissional personalite prestação de serviços auxiliar de limpeza dois anos e bazar beneficente vendedora três anos o objetivo profissional oferecer um trabalho com seriedade dinamismo pra gerar resultados eficazes interesses tal 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 falou qual o objetivo queria né tem que ter um objetivo claro específico qual é a área que você quer dentro da empresa então corrigir isso daqui tem três anos de vendedora eu acho interessante você no objetivo você poderia escandatar é... trabalhar na área de vendas onde dispõe de muito conhecimento na área entendeu? então aí você poderia fazer mais cursos voltados para as áreas de vendas né? e atendimento ao público e teriam experiência ficaria um currículo mais forte aí recomendação pra você assistir o vídeo como fazer um currículo passo a passo link tá aqui na descrição e fazer mais cursos pra deixar o seu currículo cada vez melhor cada vez mais atrativo ou seja quanto mais cursos no currículo eu tenho maior a chance de conquistar um emprego de qualidade utilize muito o site do Papo Cursos Online porque eu recomendo demais você não precisa fazer pagar 400, 500, 600 reais pra fazer um curso você vai fazer o curso gratuitamente baixar material lá tudo no final você vai pagar o certificado pra apenas 29,90 então é muito vantajoso beleza? então é isso galera mais 3 currículos analisados no vídeo de hoje se você gostou do conteúdo curta esse vídeo e deixa seu comentário aqui a gente gosta de saber se tá ajudando você ou não se tá contribuindo tá fazendo alguma diferença na sua vida cara, deixa aqui no seu comentário tá certo? aquele abraço e até a próxima